Para mim está sendo uma experiência incrível, tem feito e está fazendo muita diferença na maneira de lidar com as pessoas, de lidar com problemas, desafios. Então a PNL realmente é uma ferramenta incrível que todos deveriam ter acesso para a questão de resolver, a questão de entender o outro, então engloba tudo. Relação de trabalho, relação pessoal, o desafio, como eu posso me planejar em relação, como eu analiso aquele problema e como eu posso resolver. Então é uma ferramenta realmente incrível, só quem tem acesso a essas ferramentas da PNL que realmente vai entender como é prazeroso e dizer, olha, aquilo que parecia ser algo assim impossível, é possível, só depende de mim.